Olá, seja muito bem-vindo ao canal Paralelo Metafórico. O meu nome é Daniel e antes do vídeo de hoje eu tenho um recado pra vocês. Fala galera, beleza? Aqui é o Ian do canal Suspace. Aqui é o Paulo do canal Suspace, tudo bem? A gente veio aqui convidar vocês a conhecer o nosso conteúdo. A gente faz burtas de terror baseadas em creepypastas e alguns a gente cria histórias originais. Então se você acompanha algum canal de creepypasta famoso, pode ser que você encontre alguma história adaptada no nosso canal. A nossa pegada é um pouco diferente do cinema, a gente foca mais no terror psicológico, mais sombrio, bem pesado mesmo. Então quem curte esse tipo de conteúdo, eu recomendo dar uma passadinha lá depois desse vídeo. O link estará na descrição. Até a próxima, é nóis! Bom, é isso. Recado dado. E eu gostaria também de pedir um favor a cada um que está assistindo a este vídeo. O YouTube vem podando dramaticamente o meu conteúdo. Como todos sabem e têm acompanhado, eu procuro manter a qualidade dos meus vídeos e até melhorá-la com o tempo. Mas parece que simplesmente o meu canal está perdendo o alcance. Então eu peço por gentileza que você não esqueça de dar o like nos vídeos. E se puder compartilhar o meu conteúdo com mais um amigo e engajá-lo a se inscrever no canal, eu agradeceria muito. As métricas que o YouTube usa para disseminar o meu conteúdo realmente são muito fracas. Às vezes eu acho que estou nadando no raso. Porque a cada mês que passa, eu me esforço cada vez mais para fazer um conteúdo melhor. E mesmo assim, meu canal fica estagnado. Bom, eu conto com a ajuda de vocês. Vamos ao vídeo de hoje. Qual que é o seu nome? Elize Araújo Kitano Matsunaga. Seu status civil? Viu. Marcos Kitano Matsunaga desapareceu no último dia 20 de maio. Um quebra-cabeça macabro. Quem é Elize Matsunaga? Uma mulher fria que matou e esquartejou o corpo do marido sem nenhum remorso. O Marcos era muito carinhoso e eu gostava verdadeiramente de estar ao lado dele. Eu ainda não sei dizer que tipo de emoção que fez eu apertar aquele gatilho. Quando que o seu casamento começou a lhes amar? Quando eu descobri que ele tinha outro há dois anos atrás. O meu medo maior é quando ele falava que eu estava louca e que ele ia me internar. Elize Matsunaga enfim será levada ao júri popular. Um dos maiores julgamentos de São Paulo. Crime passional, como sugere a defesa, ou um assassinato premeditado? Qual narrativa ia vencer? Marcos Kitano Matsunaga nasceu em São Paulo e faleceu na mesma cidade aos 42 anos. Seus avós fundaram a empresa do ramo alimentício Iok em 1960. Ele frequentou as melhores escolas paulistanas e, ao concluir o ensino médio, estudou administração na FGV para que pudesse assumir a empresa construída pela família. Seu assassinato foi conhecido como Kazo Iok, justamente por ser o presidente e herdeiro da empresa. Em 19 de maio de 2012, o presidente da empresa Iok, Marcos Kitano Matsunaga, foi assassinado com um tiro a queima-roupa de sua então esposa, Elise Araújo Kitano Matsunaga, durante uma fervorosa briga do casal por conta das traições de Marcos. Após disparar contra o marido, Elise percebeu sua morte instantânea e, visando desaparecer com o corpo da vítima, o corta em vários pedaços para colocá-los em três grandes malas de viagem e abandonar em um local que não deixasse suspeitas de seu envolvimento no crime. O casal se conheceu em 2004, através de um site de relacionamentos, o qual Elise utilizava para se oferecer como prostituta. Marcos era casado na época, mas manteve um relacionamento extraconjugal com Elise durante três anos, até que decidiu se divorciar para casar com a moça em 2009. Eles viveram em perfeita harmonia até meados de 2010, quando Elise começou a desconfiar que estava sendo traída. Contudo, com sua gravidez, no final de 2010, o casal se reaproximou. Ocorre que, nos anos subsequentes, a desconfiança de Elise volta à tona, e a partir de então, brigas e desentendimentos começaram a fazer parte da vida do casal. Atordoada com a dúvida acerca das traições, enquanto fazia uma viagem até sua cidade natal, localizada no Paraná, Elise contratou um detetive particular para espionar seu marido e descobrir se realmente ele estava lhe traindo. No mesmo dia em que viajou, isto é, no dia 17 de maio de 2012, Marcos jantou em um restaurante de luxo em São Paulo com sua amante e passou a noite com ela, no Hotel Mercuri, de Vila Olímpia. O detetive tirou foto do encontro e informou tudo a Elise, que antecipou sua volta da viagem para o dia 19 de maio de 2012, dia em que aconteceu o crime. De volta a São Paulo, Marcos buscou Elise, a filha do casal de um ano, e a babá no aeroporto, de modo que todos chegaram em casa por volta das 18h30. A babá foi logo dispensada, ficando apenas a família na residência. Por volta das 19h30, Marcos desceu o elevador para buscar uma pizza. Aquelas foram suas últimas imagens com vida. Isso porque, ainda com tudo engasgado, Elise resolveu tirar satisfações com Marcos sobre o que havia descoberto, alegando que não iria admitir esse tipo de comportamento. Marcos ficou furioso, xingou a esposa e lhe desferiu um tapa no rosto. Ainda enfurecido, ele continuou os xingamentos, que ficaram mais ofensivos, bem como ameaçou Elise de perder a guarda da filha e nunca mais vê-la. Dessa forma, ao se expressar, se elevava a patamar superior à moça e ironizava o seu passado de prostituta. Diante de todo o fervor da discussão, Elise percebeu que Marcos estava perto de uma das armas de fogo que havia na casa. Na verdade, por possuir importe de arma de fogo, o casal tinha uma coleção de armas. Assim, temendo que ele pudesse se utilizar da mesma, Elise corre a outro cômodo da residência atrás de outra arma de fogo, que, segundo o que disse em seu depoimento à polícia, seria apenas para intimidar Marcos. Com a arma de fogo em suas mãos, ela aponta para o marido, o qual, mesmo diante da ameaça, continuou com as ofensas. Elise dispara. O tiro acertou a cabeça de Marcos, que morreu na hora. Para não levantar suspeitas de seu envolvimento no crime, Elise resolveu se livrar do corpo. Como havia feito o curso técnico de enfermagem, conhecia as nuances do corpo humano, razão pela qual resolveu esperar o sangue coagular para que pudesse destrinchar o corpo do marido, sabendo também que deveria começar pelas partes em que havia apenas ligamentos, pois seria mais fácil de cortar. Elise esquartejou o homem em seis partes, cabeça, braços, tórax e pernas. Após isso, colocou seus restos mortais dentro de diferentes sacos de lixo, literalmente embalando os pedaços para colocar dentro das malas de viagem, de modo que pudesse sair do prédio sem maiores questionamentos acerca do que carregava. No dia 8 de maio de 2012, por volta das 11 horas da manhã, a mulher saiu do apartamento carregando três malas grandes de viagem com o corpo de Marcos dentro, rumo ao Paraná. Porém, no meio do trajeto, refez o percurso e decidiu que não iria sair do estado de São Paulo, abandonando o corpo em uma rodovia localizada em Cotia, São Paulo. As malas foram encontradas no dia 23 de maio de 2012 e encaminhadas para investigação do DHPP. No dia 4 de junho do mesmo ano, identificaram que a vítima se tratava do famoso empresário Marcos Kitano Matsunaga, até então desaparecido. Quando as autoridades assistiram os vídeos gravados pela câmera de segurança do prédio em que a família Matsunaga morava, a principal suspeita de ter matado o empresário foi Elisa, que confessou o crime em seguida. Ainda no dia 4 de junho, foi decretada a prisão temporária da mulher. Dois dias depois, a polícia começou a fazer a reconstrução do crime. A acusada estava presente e colaborou. A reconstituição terminou no dia seguinte, 7 de junho. Quando o prazo da prisão temporária expirou, houve a conversão em prisão preventiva. Elisa permaneceu presa desde 4 de junho de 2012 no presídio de Tremembé, no Vale do Paraíba, até o dia do seu julgamento, que aconteceu no dia 5 de dezembro de 2016. Elisa Kitano Matsunaga foi denunciada por homicídio qualificado e ocultação de cadáver. O júri de Elisa Kitano Matsunaga iniciou no dia 28 de novembro de 2016 e a sentença só foi proferida no dia 5 de dezembro do mesmo ano. A acusação defendia a tese de que a ré deveria ser condenada por homicídio qualificado com incidência de três qualificadores, ou seja, motivo torpe, uma vez que teria cometido homicídio por vingança e dinheiro, método cruel, pois a vítima ainda estava viva quando houve o esquartejamento e por meio que dificultasse a defesa da vítima, tendo em vista que o tiro dado foi a queima-roupa. Além disso, também impugnava pela condenação no crime de destruição de provas e ocultação de cadáver. A defesa sustentava que o homicídio se deu em defesa da ré, que, diante do contexto que aconteceu, se sentiam ameaçada por Marcos e agiu antes dele, razão pela qual não havia sentido a qualificadora do motivo torpe, bem como a vítima só foi esquartejada após o falecimento, o que levava ao descabimento a afirmação que ela usou de método cruel. O júri foi composto por quatro mulheres e três homens, os quais ouviram atentamente as 16 testemunhas e a ré, que, por orientação dos advogados, não respondeu às perguntas da acusação, apenas as formuladas pelo juiz. A mulher finalmente foi acusada a 18 anos e 9 meses de prisão por homicídio qualificado e por ter dificultado a defesa da vítima, e um ano, dois meses e um dia pelo crime de destruição de provas e ocultação de cadáver. Ou seja, ela deveria cumprir 19 anos, 11 meses e um dia de pena. Após a prolação da sentença, a defesa manifestou interesse em recorrer, usando como argumento a legítima defesa, e afirmando que a pena foi equivocada, tendo o juiz elevado demais a sua decisão, não estando isso de acordo com a vontade dos jurados. No dia 25 de abril de 2018, o Tribunal de Justiça de São Paulo analisou os recursos interpostos, tanto pela acusação quanto pela defesa. Por decisão unânime, a pena no julgamento foi mantida. Os advogados de defesa ainda pretendem recorrer ao Supremo Tribunal de Justiça. Vale lembrar que, em depoimento, Elise alegou ter agido sozinha. Disse que foi motivada pelas infidelidades do marido e pelas ameaças que sofria. A criminosa afirmou ter esperado cerca de 10 horas antes de começar a esquartejar o corpo, hipótese que foi contestada pelo legista responsável por analisar o caso, Jorge Pereira de Oliveira. O médico explicou que, devido ao estado dos membros decepados, foi possível concluir que a cabeça e o braço de Marcos foram arrancados enquanto ele ainda estava respirando. Durante o julgamento, um dos mais longos da história da capital paulistana, alguns pontos foram destacados para condenar a Elise. A babá, presente no dia do crime, afirmou que a assassina havia comprado uma serra elétrica no mesmo dia, algo que a promotoria utilizou para alegar que o crime tinha sido premeditado. E não uma eventualidade, por legítima defesa, como ela afirmava. A hipótese de outra pessoa envolvida no assassinato também foi sugerida. Na época, análises de DNA de sangue apontou a presença de vestígios de um indivíduo masculino na cena do crime. Entretanto, o relatório final de 2018, feito pela Polícia Civil de São Paulo, assinado pelo delegado Frederico Starosta, confirmou que a mulher realmente agiu sozinha. Apesar de Elise, desde o início, insistir na aversão de que o crime foi algo passional, a promotoria acreditava que ela havia premeditado a morte para conseguir a herança do marido. Sua sentença foi 19 anos e 11 meses de prisão, sendo reduzida em 2019 para 16 anos e 3 meses. A filha do casal está sob a guarda de uma tia de Elise, e ambas as famílias concordaram que essa era a melhor escolha para a criança. Hoje, a assassina ainda cumpre pena na prisão de Tremembé, localizada a 140 quilômetros de São Paulo. Bom, este foi o vídeo de hoje. Espero imensamente que tenha gostado. Muito obrigado pelo carinho e atenção de todos. E, como sempre, nos vemos nos comentários. Até mais! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus